Olá, Goiabas! Eu sou o Diego, esse é o Saúl de Navatini e hoje nós vamos responder perguntas de vocês no Instagram. Primeiro só vou dizer pra vocês que a gente tava gravando esse vídeo e aí a gente descobriu na hora de editar que tava faltando a primeira parte dele. A gente perdeu essa primeira parte, então a gente tá refazendo. Então você vai ver que essas coisas aqui vão mudar a partir da terceira pergunta, tá? Mas felizmente a gente não apagou a lousa, então a lousa continua bem escrita, então tá, isso aí você não vai perder, tá bom? Tá bom, então tá bom, então vamos. Inclusive eu estou comendo um chocolate pra me acalmar, não é barrinha de cereal, é chocolate e não é patrocinado, vejo você. Daphne, qual será que é a primeira pergunta que eu já respondi e o cartão apagou? Você pode fazer de novo? Rua, sempre curti muito fazer exercício, mas não tenho tido tempo. Queria saber se meia hora de atividade por dia ajuda. Sim, as recomendações da Organização Mundial da Saúde pra pessoas de 18 a 64 anos são de 150 minutos de atividade física por semana. Isso dividido entre os dias da semana, de segunda a sexta, vai dali uma meia horinha por dia. Se você tem 17 anos ou menos, aí a Organização Mundial da Saúde recomenda que você faça um pouco mais, em torno de 60 minutos por dia. A gente vai deixar na descrição deste vídeo no YouTube as recomendações na íntegra da Organização Mundial da Saúde pra todas as idades, tá bom? Isa, no dia de descanso dos treinos de força, posso fazer aeróbico? Pode, só tenta equilibrar esses treinos aeróbicos aí com treinos de força que você faz pros membros inferiores. Você não vai ficar com muita dor muscular, aí isso vai atrapalhar. Pronto, agora eu já trabalhei, eu tinha que trabalhar e o outro Diego continua trabalhando aí. Ana Luísa, ouvi dizer que coisas como descer um ponto antes e ir andando pra faculdade não conta como atividade física e não faz diferença. É verdade? Ó, agora o cenário vai ficar um pouco diferente, ó. Descer um ponto antes do ônibus realmente não conta como um exercício físico sistematizado, como um treino que tem séries repetições, que tem velocidade, distância exata. Mas é uma atividade física que pode sim entrar na sua rotina, queima calorias e é muito melhor do que nada. Alexandre, sou gordo e fiz uma aposta pra emagrecer. Preciso perder 10 quilos até o fim do mês. Me ajuda! Para de ficar fazendo aposta, né? Aposta só gera ansiedade, ansiedade só atrapalha a vida. O que você pode fazer é assistir esse vídeo aqui com dicas que a gente dá pra você emagrecer rápido com saúde e vai com calma fazendo o que dá. Melhor você perder uma aposta do que perder a saúde, né? Ó, vamos ver, pausa neste vídeo pra lembrá-los que o link para comprar as belas canecas do Saúde Nautina está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, você vai lá no YouTube e você acha. Rebeca, como é uma alimentação pra manter o peso depois de emagrecer? Posso comer normal ou vou voltar a engordar de novo? Depende como é o seu normal. A melhor coisa que você pode fazer pra manter o peso é uma atividade física que você goste, que você faça sempre. Fazendo isso e não exagerando nas porcarias que você vai comer, fica mais fácil manter o peso. Lion, grande goiaba, virei fã do canal logo de cara. Mas o que eu tomo ou como antes e depois do funcional? Às vezes fico enjoado. Se você está ficando enjoado, presta atenção se você está dando tempo o suficiente pro seu corpo fazer a digestão do que você come. Uma hora antes do treino é legal você comer pelo menos uma fonte aí de carboidrato. Alguma coisa leve como frutas, por exemplo. Assiste esse vídeo aqui que tem uma dica de organização do que comer antes e depois dos exercícios bem boa. Fabiana, e essa história do glúten ser vilão, o que vocês pensam disso? Fala Fabi, isso é mais uma das grandes modas que surgem baseadas num livro de nutrição escrito por um médico e não por um nutricionista. Pelas pesquisas que ainda estão sendo feitas, o glúten não é nem a salvação da humanidade, nem o grande vilão que estão pintando por aí. Se você não faz parte do 1% da população que tem doença celíaca... Meu Deus, como que eu sei se eu tenho doença celíaca? Vai no médico. Tem outras formas de você melhorar a sua alimentação sem sair olhando desesperado na caixa de alimentos. Ai meu Deus, será que isso aqui tem glúten? Não tem. Cadê? Vamos ver a caixa aqui atrás. Vira a caixa. Olha eu virando a caixa. Moderno. Dai, o consumo de chia e goji berry realmente auxilia no emagrecimento? Beijos no feroz. Ajuda, mas não resolve. Imagina que goji berry e chia são aqueles dois ótimos laterais que o seu time tem, que vão ajudar o seu time a ir bem no campeonato, mas só com eles o seu time não vai ser campeão. Fael, esses tênis de 80 a 100 em Dilma, vale a pena? 80 a 100 eu não garanto muito. Um valor que eu acho razoável ali, aceitável, pagar de 200 a 250 paus. Tênis de 500 reais ou mais eu acho uma obscenidade. Se você não for atleta, guarde o seu rico dinheirinho. Verônica, esteridieta pode ajudar na perda de peso e fortalecer a musculatura? Esteridieta ajuda a emagrecer, mas se você quer enrijecer a sua musculatura, principalmente os membros superiores, é legal você fazer uma atividade que exija mais dessa parte do seu corpo. Musculação, exercícios funcionais, por exemplo. Nesse vídeo aqui a gente dá uma amostra de como você pode fazer isso. Boa, mas é isso. Muito obrigado. Se a sua pergunta não foi respondida, siga a gente no Instagram. Continue perguntando que mês que vem tem mais um vídeo assim. Ei, você está vendo esse vídeo aqui? Em abril você vai ver a mica aqui no Saúde na Rotina falando dicas para emagrecer das famílias de Game of Thrones. Malandro, Game of Thrones é um exercício.